Olá, galera! Tudo tranquilo com vocês? Já trouxe uma jogadinha desse jogo aqui, lá antigamente no canal. Mas agora vamos retomar para dar uma remasterizada na gameplay. E também eu não completei na época, né? Fiquei bem longe. Se não me lembro bem, mas não completei. Bora do início! Fazer a coisa certa, né? Nível normal... Spider-Man de Play 1, né? Não preciso nem apresentar o outro jogo que vocês já sabem. Bora ver o que acontecer, né? Com grafos poligonais. Tá agendadinho, hein? Tá agendadinho, hein? Eu, Dr. Otto Octavius, vamo, como cientista e empresário, que meus treinamentos para a humanidade serão fechados. Obrigado! Obrigado! Sim, bonitas palavras, Octavius. Se esses executivos virem você do jeito que eu faço, eu me pergunto se eles serão tão felizes. Certo, Eddie? Quando o J. Jonah Jameson veja essas fotos, minha carreira vai ser correta. O Dr. Otto Octavius. Apresentando seus projetos gigantesco e colossais. Spider-Man? 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 O que ele está fazendo? Spider-Man? O que ele está fazendo? Eu tenho que entrar no meu costume e eu vou tirar esse imposto. O que? Eu não posso me liberar dessa crowd. Eu não posso pegar uma peça. O Jameson não vai pagar qualquer preço para conseguir esse tipo de espada de Spider-Man. Move! Esse era Eddie Brock. Quem é? Ele parece familiar. Esse é o Dr. Otto Octavius. Ele... Ele está pegando o dispositivo de Octavius. Não, não. Ele me veja. Minha câmera! Não! Ah, está terminado. Está tudo terminado. Eu vou botar de novo. Eu já posso ouvir a voz de Jameson já. Brock, você é perigoso! Se eu tivesse dado um erro para esse trabalho, eu finalmente teria a evidência para levar o Spider-Man para sempre. Você é verdade, Brock. Quando eu estou terminado com você, você não será capaz de conseguir um trabalho tomando várias peças dentro da área! Eu tento lutar... Vamos lá! Vamos! Eu não posso lutar mais! Tarde bobeira aí também no evento. A simbiose... De repente... O Venom está pronto! O Venom está aqui! O Venom está pronto! E os Insectos vão pagar! Fase 1 completado. Vamos começar a Fase 2. Mas depois justificaram a Activision que era uma forma de dar uma maquiada no gráfico e facilitar o desenvolvimento do jogo. Vamos lá! Fase 1. Uau Street. O banco aí em perigo. Nossa, essa narração é muito nova hoje. Eu tinha um jogo de demonstração no Play 1. Que só tinha um pouquinho desse jogo. E eu me encantei e depois comprei o Piratei. Ei, Spider-Man! Ei, Black Cat. O que está acontecendo? Eu sei que há algum problema, mas a banca está sendo roubada. E eles têm hostages. Usa seu compasso de Spidey para ir para a banca, rápido. Obrigado, Cat. Ei, Spider-Man! Vem aqui. Quando um bairro... Chega! Olha aí o sistema, mano. Esse aqui na época era revolucionário. Não vou pegar um tutorial novo que toda hora Black Cat vem falar. Abla e Abla. Na última vez eu fui direção, mano. Sem ver a possibilidade dos colecionados. Tem uns prédios assim que a gente não... Explora eles. E tem uns colecionáveis. Acho que naquele do quarteto deve ter, hein? O que? Meu Deus! Quase que era muito distante o prédio. Tem que subir mais. Daqui eu vou morrer na hora. Tem que morrer porque não soube soltar as teias, mano. Estão passando nos Spides. É vergonhoso. Polícia! Olha! É o brother! Não esperava ele aqui. Cara, cheio de... Helicópteros da polícia, hein? Eagle One. É a hora 10.33 em progresso. Inferno para a banca. Roger Eagle One. Tenha atenção para o Spider-Man. Ele já vai diretamente para o banco. Ele já vai diretamente para o banco. Poxa! Foi um momento pesadíssimo. Só um mesmo. O prédio do quarteto ali sempre aparecendo. Bora dar uma exploradinha lá. O Black Cat está alicentando. Ficou bem para trás, né? Mas acho que daqui dá para ir lá. Ó, tem um colecionável ali. Sabia... Mano... Parece que o Fantastic Four está ao redor. Está ao redor agora. O Fantastic Four. Acho que é a capa do GBzinho. Do HQ. Depois a gente dá uma olhada nele. Pensei que quando pegar, vai abrir ali automaticamente. Mas não, né? Preciso de sair? Não. Estou full health. A direita, segundo o Spider-Map. O Spider-Map. O Spider-Map. O Spider-Map. O Spider-Map. Pensei que dava para pular. O prédio aqui está um pouco vigiado. O Spider-Map. O Spider-Map. Vamos ver a galera do mal. Tem um aqui. Caraca, tem... Só cinco aí. Caraca! Tem só cinco aí. Aperta a mão para baixo antes do... O botão que deveria. Cartuchinho assim é importante. O local é aqui, por isso está super protegido. Vamos tentar ir pelo menos até o Scorpion nessa jogatina. Eu lembro que ele é o primeiro boss. Confirma de qualquer jeito. Beleza. Entramos no banco, hein? Espero que eles não se importam se eu fizer um depósito rápido. Caraca, se me detonou aqui. Essa é a área do banco. Mas eles têm obstáculos. Eu tenho que ter certeza de que eles não se importam. Ei! Não! Quase o cara irá atirando no refém. Meu Deus! Tá salvo, meu brother. Olha o cara aqui. Ele aponta sempre para o civis. Aponta para o Spider aqui que a gente aguenta o tiro. Parece que essa sala ali controla as portas de segurança. Vamos procurar uma entrada para o local. Vamos procurar uma entrada para o local. Tem que ter outro caminho. Lembra que é bem aqui. Ela tem que achar o botão, né? Não, não é isso aqui, não. Foi ele. Beleza. Vamos dar um pulo logo aqui. Parece que esses botões podem abrir as portas de segurança. Três áreas diferentes. Vamos matar o Brody primeiro. Vamos na ordem crescente. Vou pegar logo um sanguinho aqui logo. Isso aqui. Libera mais um refém. Isso aqui. É a nossa. E essa aqui. Ixi. Só atrair quem quer atacar aquele em mim. Filha da mãe. Toma os dois logo juntos. Essa área aqui eu lembro que tem que ter muito cuidado, mano. Com muito cuidado. Melhor dizendo. Que tem mais guardas. Eita porra. Espera, espera. Como é que eu faço aqui? Se acumular muito guarda eles vão querer atirar nos reféns? Coitados. Que linda da mãe! Caraca. Deixa eu soltar uma peia logo. Isso! Corre! Que vocês me fragilizam. Vocês só aguentam um tiro. Espera, pelo menos, aguentam mais. Vamos ver aqui nos escritórios se tem algum... Lootzinho maravilhoso. Tem não? Não. Mano, não foi por pouco. Ele não atirou no... Nos advogados. Sei lá. Ou empresários. Saída. Eu lembro que tem uma bomba nesse banco aí. Acho que nessa parte já. Oh yeah! Oh yeah! Cartuchinho sempre bom. Olha a visão dos prédios. Vou detonar logo esse cara aqui. Não! A spider fica muito fina para atirar no bros. Vai, vai te embora. Vamos usar as tubulações novamente. Vamos usar as tubulações novamente. Nossa, brother. Você teve a oportunidade de atirar em mim. Invertar e distrair ele. Mas eu não quis. Usar só um pouquinho de pele. E pedir no soco para o nome usar cartucho. Caraca. E esse cara aí? Tá vindo... É a mesma arma, né? Pensei que era uma arma mais potente. Olá, Vista Fury! Pra cá. Uh oh! Mais hostages e uma bomba. Tenha que ser muito cuidado aqui. Não precisa dessa agora. Eles estão brincando com a gente. Eu vou começar a ativar a bomba e tirar todos os hostages. Nossa, ativar a bomba. Dois minutos. Ei! 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 Isso, foca em mim. Foca em mim. Isso, vamos, hein? Os roubadores foram cuidados. Mas o que eu posso fazer sobre a bomba? Pense, Spidey. Pense! O Spidey aguenta... Uma bomba de não sei quantos... De repente até tonelada. Bora lá, pianinho. Tem que botar no cofre. Fechar o cofre e deixar ele explodir. Cartuchinho, prioridades. Estão seguros. E ela já explodiu ali. Aqui. As barras de ouro. Aquilo dali são barras... Olha, o tempo aumentou depois que eu botei ela brutalmente no chão. Aumentou a velocidade regressiva. Oh, que pena que esses dinheiros... Essas barras de ouro do Silvio Santos aí vai pra voar. Já racha pra cima. Não dessa vez, galera. Não dessa vez, galera. Tanto só. Scorpion dando um... uma perda ali no Jameson. Jonah, eu tento a bancara. Arthur, escutem na dial 911. Scorpion tá aqui, e você tem... As dinâmicas dos bosses eram muito legais, não era só porrada, cada boss tinha sua particularidade de enfrentamento. O Scorpion tinha o sangue do Jota Jameson e do Spider-Joneson, então tinha que ter cuidado de nenhum dos dois acabar ali. Só bora. Já meteu um pau nesse Brody aqui. Começando a ganhar mais resistência. Tem um tempinho aqui. Olha a estrela da alva ali. Pra eu chegar até o Jameson sem ele correr maiores perigos. Só que nessa fase tem colecionável, mas aqui tem tempo né mano, então agora não corre. Mano, esse jogo aqui era incrível o Play 1. Até hoje ele é citado como um dos melhores jogos da história do Spider. Olha, naturalmente pegamos aqui. Pensei que tinha prédio ali, não tinha. Se eu tivesse pulado ali eu teria me alçado. Oxi. Malobra, ele ainda me acertou. Caraca, você tá resistente hein brother. Vamos dar uma olhadinha nos Outdoor de vez em quando tinha umas propagandas do X-Men. Olha o Pro Skater 2, que da hora. Caraca, o cara joga até granada. Olha lá. Tony Hawk's Pro Skater 2, que era tudo da Activision né. Na época. Acho que chegamos aí. Falta só mais esse. Pensei que tinha um aqui. Apontou. Mas deve estar em outro prédio. Opa, ainda bem que tem esse negócio aqui para eu ir para a ajuda. Só bora para o enfrentamento agora, para o confronto. Quando eles estão fantasiados eles ficam mais arredondadinhos né. Não tem muita altura. Talvez há algum jeito que nós possamos sair desse vestido. Você me colocou nesse vestido. Agora eu vou te fazer pagar. A motivação aí. O Jameson, o corte dele combinou com os polígonos do Play One. Então agora eu vou acabar com o seu. Chegamos. Vai te salvar, velho escroto. Deixe-me só, Chuckles. Mas fora, Webhead. Espíder-Man! Eu pedi para que a polícia tenha acertado? Bora, James. Movimento aí. Deixa eu ver o padrão aqui de ataque dele. Sai, sai, sai. Caraca, ele me atingiu de longe. Sai, sai, sai que ele vai me atacar a rabada. Caraca! Me deu uma porrada aqui que eu me aquetei na hora. Não. Não pode... Muita sede ao pote dele, não. Sai, sai, sai. Beleza. Tem que atacar essas coisas nele. Sai fora, procura o Jameson e me deixa de paz. Pô, o cara me atingiu ainda, velho. Sai, mano. Quando vai atrás do Jameson e me deixa de paz. Você vai para o céu! Espírito-Man! Toma. O meu vai dar aquela focada em mim, né? Beleza. Olha o Jameson aí na sua frente, seu arrombado. Onde você está? Consegui tacar antes dele tacar rabada. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Será que isso aqui atravessa lá na mentira? Atravessa nada? Ah, poxa. Ele começou a... Vamos acertar o Jameson. Ai... Mira é excelente. Vai procurar um sanguezinho, mano. Senão eu vou morrer. O Jameson está na outra sala. Dessa vez ele escondeu bem, hein? Toma o bonito. Poxa, estou na beira da morte. Isso aí gasta muita teia, velho. Vamos lá. Ai, caraca. Vou correr. Será que dá para matar antes de morrer? Agora. Nossa, penúltima instante, cara. Morre, caramba. Fiquei impressionado que estava no fim da vida. Eu não sei o que você está tentando tirar por salvar minha vida. Mas isso não funcionará. Oh, você está muito claro para mim, JJ. Aqui ele está, policiais. Um homem atrás do Heist. Coloque-o agora! Coloque-o agora! J.J., você está fazendo um atirar? Eu o conheço dessa vez! Cara, é sacana demais. Pensa-se no ranço que ele tem do Spider. Pensa-se, Spider-Man. Eu não acredito que você tirou o Heist hoje. Mas eu tenho que ter certeza. Não tenho tempo para explicar. Só me diga o seu sonho. Pensa-se, você está mentindo. Como eu deveria saber que você é o verdadeiro Daredevil? O que? Escute, é verdade. Um Spider-Man se tornou com a nova invenção de Octavio. Mas não é ele, Spider-Man. Não é eu. Alguém me assustou. Por que? Eu ainda não sei. E se o melhor do New York me encontre, pode ser muito tarde. Bem, então você melhor vai. A NYPD está chegando rápido. É isso? Você acredita em mim? Eu não tenho que acreditar em você. Eu sei que você não está mentindo. Mas como? Agora, vamos dizer que você tem seus poderes. E eu tenho minha. Eu tenho que acreditar em sua inocência. Não que isso vai ajudar com os policiais. Boa sorte. E os dois são de Nova York mesmo, né? E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Acho que eu vou trazer um boss por vez. A gente vai fazendo uma sériezinha. Aos poucos, né? Sem pressão. E é isso aí. Tamo junto sempre. A parte 2 eu acho que deve ser terminando com o boss ali. O Rhino. Mas é isso aí. Valeu demais para quem acompanhou. Tamo junto sempre. Valeu. Falou. Ah, gostaria de mostrar para vocês os dois colecionáveis que eu peguei nessas duas primeiras fases. Vamos dar uma olhada. Coleção de quadrinhos. Peguei essa aqui lá na primeira fase que foi justamente no prédio do Quarteto Fantástica. Estava sendo muito mostrado e eu suspeitei. A mesa Spider-Man. As capas clássicas, né? São 32, né? Acho que em cada fase tem uma. E esse aqui também que eu peguei naquela fase noturna lá que a gente ia salvar o Jameson. O Espetacular Homem-Aranha, edição 25. Já deixei dois para trás, mano. Que loucura. Pensei que esses eu tinha feito 100%. E é isso aí. Eu queria mostrar para vocês esse detalhe também. Curioso. Tchau. Tchau. Tchau.